As péssimas condições de estradas no surco de Metagô em Liqueçá dificultam o movimento dos transportes. As estradas que ligam entre os surcos de Metagô, Darulete e Leorema do município de Liqueçá encontram-se em más condições. O problema dificulta a circulação dos transportes, incluindo fioes. O engenheiro da empresa Metallica, Frederico Correa, confirmou que as estradas estão no processo de reabilitação. Porém, a empresa não vai continuar a reabilitar na zona de Saramata devido ao deslizamento de terra. O residente, Laurindo dos Santos, pede à empresa que tome em atenção a reabilitação de estradas. As empresas Metallica, Sanjairo e Claridade que foram responsabilizadas ao projeto de construção de estradas entre Metagô, Darulete e Leorema. A obra atinge atualmente os 65% e gasta mais de 200 mil dólares americanos. Délcio de Jesus na reportagem. Délcio de Deus.